E aí, galerinha do meu canal? Eu sou a Gabriela Saraivá. E cara, hoje eu já acordei nervosa. Por quê? Porque eu vou fazer uma trollagem. E quem será que eu vou trollar? Eu vou trollar a minha avó. Eu pensei em umas coisas aqui que eu vou estar falando pra ela. Tô filmando com o celular da minha mãe, pra tipo, não precisar de outro celular e outro número, pra ela não se confiar de nada. E eu tô nervosa. Eu não sei qual que vai ser a reação dela, mas vamos lá. Antes de tudo, já deixa o like. Eu tô muito nervosa de verdade. Minha mãe tá ali. Ela vai me ajudar em algumas coisas, em algumas palavras. E eu vou mandar um recado pra minha avó agora. Eu vou falar assim, vó... Tá podendo... Vó, tá aí? Talvez ela não responda, mas aí tudo bem, eu vou ligar do mesmo jeito. Pra quem não conhece minha avó, minha avó é toda gata, adora tirar foto, adora se arrumar. Vocês tão vendo aí na tela como que ela é. Ela não respondeu minha mensagem, eu mandei a... nem um minuto atrás. Mas eu vou ligar. Sério, eu tô nervosa. Eu não posso rir. Alô? Oi, vó, tudo bem? Tudo. E vocês, como estão? Vó, não tá nada bem. Eu te liguei porque eu precisava falar uma coisa séria com você. Tem alguém escutando ou só tem você? Não, só tem eu. O que aconteceu? Tá, vó. Promete pra mim que você não vai contar pra ninguém? Eu tô confiando mesmo, assim. Você é a única pessoa que tá ouvindo isso que eu vou falar. Ai, Gabi, pelo amor de Deus, o que que houve? Vó, eu tô morrendo de medo. Eu tô muito mal, de verdade. Tipo assim, tinha um menino na minha escola que eu comecei a gostar muito dele. Eu comecei a gostar muito dele. E aí, tipo, a gente meio que começou a ter um relacionamento, sabe? Tipo, namorar. E aí, eu via ele e tal. E aí, vó, é... Ai, eu tô com muita vergonha de te contar, vó. O que que aconteceu? Vó. Gabi, pelo amor de Deus. Americano? Não, não. Pelo amor de Deus. Não vai me dizer que você vai ter que casar. Não, vó, eu tô falando sério, por favor. Ele me pediu... O que que aconteceu? Ele me pediu um nude. E eu mandei. Porque eu confiei nele, sabe? Tipo assim, ele me mostrou muita confiança. E, tipo, eu tô gostando muito dele ainda. Mas aí, a pior parte da história... Você mandou um nude? Não. Não. A Gabriela Saraiva, que eu conheço minha neta, eu não faria isso. Vó, é porque eu tava gostando muito dele. E aí, eu mandei. Tipo, ele pediu... E eu pensei, assim, que ia ficar tudo bem, né? Mas aí, ele foi e mandou pra alguns outros amigos nossos da escola. E isso tá se espalhando. Tem alguns fãs meus que já tem essa foto, vó. Gabi, pelo amor de Deus, Gabi. A sua mãe tá sabedíssima? Não, vó. Minha mãe não tá sabendo. Ela foi no banco, por isso que eu te liguei. Ninguém tá sabendo. Vó, eu tô desesperada. Se minha mãe ficar sabendo, ela vai me matar, vó. Ela vai ficar muito chateada. Vai sim, vó. Porque meus fãs tão sabendo disso. A internet toda vai ficar sabendo daqui a pouco. Não, você tá brincando comigo. Vó, eu não tô brincando, vó. Ô, vó, por favor, me ajuda, vó. Não, não. A primeira pessoa que tem que saber disso é a tua mãe. Ô, vó, eu confio em você. Não, peraí, vó, peraí. Vó, você pode me ajudar? Porque, assim, eu conheço a minha mãe. Eu conheço ela. Eu sei o que ela vai fazer. Tipo, por muito menos a minha mãe já ficou muito brava comigo. E eu acho que eu preciso voltar pro Brasil. Me ajuda, vó, porque... Mas voltar pro Brasil... Sim, vó, porque imagina... Você é uma pessoa conhecida mundialmente, Gabi. Não vai adiantar. O que você tem que pedir? A orientação da tua mãe. Eu preciso falar com ela. E só ela vai conseguir. Porque, na verdade, você tá me deixando muito nervosa. E eu tô aqui nessa distância. O que eu faço pra te ajudar? Só tenho que conversar com a tua mãe. Realmente. Vó, mas você sabe como a minha mãe é. Você sabe como que ela é. Ela não vai querer mais olhar na minha cara, vó. Não. Quem não vai querer olhar na tua cara isso daí? Quem que poderia não querer olhar na tua cara? A sua mãe é a melhor pessoa que vai... A única pessoa nesse mundo que vai conseguir te ajudar. Sua mãe tá em casa? Não, ela foi no banco, vó. Porque eu não quero contar isso pra ela. Não, mas você tem que fazer isso. A única pessoa que consegue te ajudar numa situação dessa... Você acha... Você entende... Você realmente... Você compreendeu que foi um erro teu. Mas não foi um erro fatal e não é o fim do mundo. Na verdade, foi um erro? Foi. Mas agora, a gente vai ter que tentar consertar. Eu vou ter que falar com a tua mãe e só ela vai conseguir ver o que... De qual vai ser a atitude que ela vai ter que tomar. Mas, vó, e as pessoas que já viram isso? As pessoas da internet, elas vão me cancelar, vó? Elas não vão querer ser mais meus fãs. Porque eu fiz isso, o garoto ficou espalhando. E, daqui a pouco, pode ser que essa foto chegue até no WhatsApp da minha mãe. Porque já tem várias pessoas que têm essa foto. Justamente por isso que você tem que... Você tem que ser a pessoa... Você é a pessoa ideal pra falar com ela. Gabriela, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Se fosse um problema com alguma... Sei lá, algum problema de saúde, algum problema de coisa... Era uma coisa que não tinha solução. Mas isso daí é uma coisa que realmente tem solução. E a gente daqui não consegue te ajudar em nada. Vó, eu vou fugir de casa. Porque eu não tenho coragem de te contar pra minha mãe. Você não quer me ajudar. Então eu vou sair, vó. Não vou aguentar, vó. O que eu posso fazer pra te ajudar? Vó, me ajuda, vó. Não sei. Fugir de casa? Fugir pra onde, menina? Você é doida? Vó, eu não sei. Eu vou tentar achar algum lugar. Eu vou conversar. Eu não sei. Eu não conheço muita gente aqui também. Eu não sei, vó. Gabriela, pelo amor de Deus. Você tá querendo dizer que... Você quer que eu faça o quê? Que eu tô no avião e vai pra ir? Entrou lá, vó. Gabriela, eu vou te matar. Eu vou te matar. Menina, lembra? Não, 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 não. É, vó. Vem pra cá, vó. Ai, eu já tô com vontade de ir mesmo. Seguro, não. Então, aí você me apronta uma dessas. Mas eu fiz direitinho. Você acreditou, tipo assim, na parte que eu tava chorando? Porque você viu, né? Não, mas o pior é que eu não queria acreditar. Porque é uma coisa que eu... Eu que te conheço, desde que você nasceu, eu sei que você não seria uma pessoa que fazia isso. Só que, de repente, você começou a falar de uma forma que eu falei... Ela tá falando a verdade, entendeu? Eu juro por Deus, ao mesmo tempo que eu não queria acreditar que você seria capaz de fazer isso, ao mesmo tempo você foi muito levada da breca. Ó, que atriz, vó. Caiu no meu conto. Vó, manda um beijo pra todo mundo aqui do canal que tá te assistindo. Você conseguiu me enganar. Você conseguiu me enganar, sua danada. Mas foi engraçado que... Beijo. Minha neta conseguiu me enganar. Foi engraçado que a minha mãe nem assim eu nem saio do salto. É, a minha avó... Ai, ô, Gabi, fica calma, vó. Fica calma. Ela sempre tentando me manter a calma bem plena. Consegui imaginar num salto rosa. Ai, Gabi, só você mesmo. Ai, espero que vocês tenham gostado da trollagem. Eu e minha mãe, a gente se divertiu bastante. Minha avó caiu direitinho. Ela falou que, tipo... No começo ela tava, não, a Gabi não faria isso. Mas depois que eu comecei a minha atuação, ela... Pegou, acreditou mesmo. Foi pra ir na bomba. É, ela falou, minha perna ficou mole. Mas é isso, gente. Se vocês quiserem mais trollagens, façam esse vídeo ter bastante like. Que aí eu vou entender que vocês gostaram. E vou fazer mais tipo esse aqui. Beijo.